Olá, ouça bem este vídeo, subscreva o canal e partilhe. Muito obrigada, Portugal agradece. O negócio que foi criado por políticos para nos roubar, e desculpe a expressão, mas é isso, criou-se a exigência de certificados energéticos, quando compramos ou rendamos uma casa. E a escandaleira é tão grande, tão grande, tão grande, que a lei foi feita de forma a permitir que as empresazinhas, montadas pelos jotinhas dos partidos, aproveitando a oportunidade de mercado criada pelos papás, essas empresas podem vender o serviço de passagem de certificado energético sem ir à casa das pessoas, que é a coisa mais inconstitucional que eu já vi numa lei em Portugal. Nunca nenhum constitucionalista quis mexer nisto, nem nenhum político. Esta é uma. Isto foi para dar negócio aos amigos de Manoel Pinho, José Sócrates, aos senhores da ADN e da Motengila, aquela gente toda. Bom, continua a expoliação dos portugueses. Depois, novas formações profissionais obrigatórias para profissões há muito detentoras de alvarás, e isto com o pretexto de atualização, para técnicas de instalações de gás, de eletricidade, outras instalações técnicas. Pressão do Governo e dos deputados no Parlamento para se legislar, obrigando a novas inspeções periódicas automóveis. Portanto, dos carros agora é da ANAN a partir de 4 anos, não era necessário, mas legislou-se. Depois agora é motociclos, tratores, máquinas agrícolas, industriais. Para quê? Para dar os negócios aos centros de formação, aos centros de inspeções periódicas, muitos deles detidos por cliques partidárias, ou então detidos pelo grande operador que tem 50%, os senhores controlam uma empresa chamada Control Out, que nós sabemos todos de quem é. Portanto, isso parece-me também, é do grupo que tem a Control Out. Eles, se quiserem, venham cá explicar porque é que impressiona o Parlamento a dar-lhes mais negócio. Isto é vergonhoso, ninguém fala disto. E depois, as câmaras municipais que obrigam qualquer pequeno e médio empresário a fazer não só projeto de arquitetura, como de impacto ambiental, como de impacto sonoro, até no Alentejo de vez em quando obrigam as empresas por causa do impacto sonoro, deve ser por causa dos passarinhos, e a obrigam a instalar fibras óticas e outras tecnologias absolutamente caríssimas, mas que são absolutamente desnecessárias para certos negócios tradicionais. Isto é o nosso Portugal. Depois de verem este vídeo e perceberem a dimensão da corrupção e a facilidade com que eles legalizam o SAC aos portugueses, creio que já perceberam que este canal não pretende apenas denunciar, pretende apresentar uma solução. A solução para acabar com esta situação é retirar do poder os partidos que há 40 anos e que os partidos viciaram à Assembleia da República para se beneficiarem e enriquecerem. Esses partidos estão lá e ajudam-se uns aos outros, apoiam-se, ocultam-se e continuam a roubar enquanto os portugueses não a correrem às urnas em massa, porque apenas 30% dos portugueses votam válido e são esses que contam para as eleições. Esses 30% são os fanáticos dos partidos, os boys, os maçons, todos esses interesses votam. Os outros que não gostam destes partidos ficam em casa revoltados. Isto é o mesmo que termos uma guerra e 70% dos que estão a lutar contra o inimigo decidem ficar em casa e não aparecer na batalha e depois querem que o inimigo seja derrubado como? Já perguntaram isso. Como é que querem que o inimigo de Portugal seja derrotado se os portugueses ficam em casa? E não venham dizer que não há nada a fazer, que todos os países são corruptos. Não é verdade. Temos países onde não há corrupção desde 1974, países que 90% das pessoas votam e não admitem qualquer delisa aos políticos. Também não é verdade que se votar legitima a corrupção. É mentira. Quem não vota é que legitima que o PS possa governar com 3% de votos ou uma minoria. Pronto, é o que tem acontecido. Quem governa são minorias. A maioria não vota. Portanto, quem não vota está a legitimar os corruptos no poder, inclusivamente, não sei se sabem, mas os votos desperdiçados na abstenção atribuem 117 lugares na Assembleia da República ao partido mais votado. Ou seja, quem não vota, para além de legitimar aqueles que ganham facilmente, ainda lhes oferece 117 deputados, ou seja, dá-lhes mais poder. Informem-se, vejam como funciona a lei e aprendam a trabalhar com a lei, com a democracia e com o voto, porque a falta de cidadania e literacia política é que destrói. O primeiro-ministro e o ministro Pedro Nuno Santos despedem Carlos Nogueira de presidência da CP a meio do mandato. E quem é nomeado? Alguém que é, simultaneamente, gestor e acionista de uma empresa que foi, é, e será a fornecedora da própria CP. Legenda Adriana Zanotto